Caralho, vai jogar essa daí no 130? Solta, solta A cacarece o corpo dela pra tu ver que ela gosta Passa a linguinha na xeraca da gostosa Bota ela de quarto na raba só dá tapão Esse é o Paulo Capetinha, o raios do homem Muito bom comer as novinhas dos alemão Puscar o cabelo na costrela, eu só sou cão, caralho Muito bom comer as novinhas dos alemão